Olá pessoal, mais um trabalhinho novo aqui no canal, mais uma encomenda e vou aproveitar e já trazer essa aulinha para você. Mas para você que está entrando aí pela primeira vez, que não me conhece, eu me chamo Solange, professor de artesanato e vou pedir para você que deixe aquele joinha bem legal para mim e para o crescimento do canal e vou pedir para você também se inscrever. Se inscrevendo, aproveita e já ativa o sininho das notificações. Coloca na opção Todas, porque toda semana tem vídeo novo no canal aí. E vem comigo para esta aula. Bom pessoal, para esta aula eu vou usar aqui a folha da Grécia. Aí folha, fica a critério de vocês. Eu vou usar também a sécula normal. Para mim riscar, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui uma tabuazinha para não estragar a mesa. Com a própria tampa, vou pegar um estilete ou o que você tiver na mão aí. E vou cortar, porque é mais prático e já fica cortado, ó. Certo? Vou vir com mais uma, corto. Certinho aqui, ó. Olha que legal. Só vai tirando, ó. Bem prático, gente, ó. Sem perder muito tempo, né? Tempo é dinheiro, né? Prontinhas. Bom, aqui também vou aproveitar e usar essa tábua para fazer a pintura. Vou usar aqui um vermelho a critério de vocês. O vermelho que você tiver aí na mão. Vermelho vivo, vermelho natal, aí o vermelho que vocês quiserem. Vou jogar aqui um pouquinho de preto para dar um tom. Mas também pode ser branco, tá? A opção é de vocês. Pode ser branco ou preto. Só um tonzinho, assim. Eu fiz uma mais escura e uma mais... Com menos tinta, ó. Aqui vou passar uma rápida explicação para vocês. E as alunas me perguntam o araminho. Ó, esse araminho bem fininho que vocês compram, material de construção. Olha aqui, ó. Vou ensinar vocês a encapar. Porque muitas vezes, às vezes na cidade de vocês, já não tem esses araminhos. Então, vou usar um papel crepom, que vocês compram em papelaria. Corto um pedacinho. Em tirinhas, olha aqui. Dou uma vez entortadinha com ele. Olha como ficou pronto já. Certo? Presta bem atenção, pessoal. Assista o vídeo até o final, para você não perder nenhum detalhe, ó. Com a colinha branca de colégio, vocês vão enrolar essa tirinha aqui, ó. No araminho. Apertando bem apertadinho, para ficar bem... Para colar bem coladinho depois na folha, ó. Porque muitas vezes, vocês não têm o araminho. Então, quem não tem cão, caça com gato, ó, gente. Vocês vão comprar na papelaria, o papel crepom. O arame é um bem fininho que tem. Ele é... Ele é bem clarinho. Tem um araminho bem fininho que vocês compram em material de construção. Eu vou ver bem certinho. Se não me engano, é o 22. Agora, eu vou usar aqui um papel para não sujar a tabinha. Vou pegar uma tinta de tecido e vou pintar. Porque a pintura, o tecido, a tinta de tecido, ele ajuda a selar melhor, colar melhor na folha. Agora, com a ajuda de um pincel aqui, eu vou pintar elas, ó. Só onde eu coloquei o papel crepom. Porque esses araminhos que vocês compram, eles são curtinhos, não dá para folha. Então, esse araminho, ele dá bem certinho para vocês colocarem nos arranjos, nas folhas. E ele dá aquela flexidade da folha, na hora que você vai dar aquela viradinha, ele encaixa bem certinho. Se você colocar o arame 18, vai ficar dura a folha. E a cola vai soltar rápido. Então, esse tem que ser o araminho fininho mesmo, tá, pessoal? Ó, pinta todinho ela e vou deixar secar depois, ó. Bom, aqui eu vou ensinar como fazer um miolinho. Uma tirinha mais fininha, já tá toda repicadinha. E um verde, mais ou menos na largura de dois dedos. Eu tô fazendo no verde, porque acabou o vermelho. Mas vai ficar legal. Aqui já cortei ele, já adiantei um pouquinho. Vou dar uma seadinha de preto. Vocês já vão entender por quê. Às vezes aqueles rastinhos de EVA que sobram, dá pra aproveitar tudo, pessoal. Não se desperdiça nada, ó. Prontinho. Aqui no araminho, já dobrei a pontinha. Dobre com alicate. Por que se dobra essa pontinha? Pra não... É... Às vezes você montar o arranjo e não acabar soltando a flor, né? Bom, colo. Quanto maior essa tirinha, mais comprida, mais bonito fica o miolo, certo? Então, eu cortei ela um pouquinho mais curta, mas fiz a franjinha bem delicadinha. E vocês vão enrolando ela aqui, ó. Bem certinha. Passo a cola e vou enrolando. Bom, pessoal, quero mandar um forte abraço pra todos os inscritos do meu canal. Pra todos os pessoal que tá assistindo aí pela primeira vez, que não conhece meus trabalhos. Tem bastante playlist aí, pessoal. Tá? Tem bastante trabalho novo. Tem fofucha. Tem guirlanda. Tem coroa pro dia dos finados. Tem arranjos econômicos pro dia dos finados. Agora já vem, logo, logo já vem também o dia das mães. Vem a Páscoa. Olha, eu dou uma esquentadinha na pontinha pra ela fazer um efeito bem legal. Bem natural, gente, ó. Fica bonito o arranjo. Você tá usando esse próprio material que sobrou com sobra. Olha como fica bem fininho, ó. Mas procure cortar bem fininho mesmo, pra ficar bem delicadinho. Se você cortar grosso, ele não vai fazer esse efeito aqui, ó. Certo? Bom, agora eu vou dar uma pintadinha antes de eu colar a outra parte. Se você quiser deixar assim, também tá bonito. Aí fica a critério de vocês. Meu lindo tem várias formas. Vou pegar o retalhinho, eu cortei um pouquinho mais compridinho. E vou colar aqui, ó. Certo? Passa a cola instantânea. E vou envolvendo aqui, ó. O pessoal tá perguntando, mas que folha? Gente, sempre vocês põem na cabeça que flor grande, vocês tem que colocar umas folhas grandes. Pra chamar bem a atenção, certo? Tem vários frisadores. Liro São José, Liro Pipoca. A Carnívora. Costela de Adão. Ó, a gente dá uma abridinha pra ficar bem... Abrir bem ela, ó. Tá vendo? Ó, gente. Isso aqui foi uma rifa que eu fiz. Já tá vendida. Eu fiz uma rifa, pessoal, de... De cem números. E vendi tudo a um real. Vendi, ó. Dentro de um dia eu vendi todas... Ah, vendi toda a rifa. Já recebi. Porque um real todo mundo tem. Não fica caro e você vende rapidinho teus arranjos. Uma ótima dica pra você aí que tá... Tem dificuldade de vender, tá, pessoal? Comprei a rifa de cem número e vendi a um real. Então, quanto que custou o arranjo? Cem reais. Ficou bem vendido, né? Ó, eu abro bem ela, ó. Esparramo com o dedo pra ficar bem abertinho. Prontinho. A gente vai montar elas aqui, ó. Joguei um pouquinho de preto nas pontinhas. Aí a pintura, você também pode passar branco. Vou cortar esses araminhos aqui. Se quiser também não colocar araminho, não tem necessidade. Eu vi que não tinha necessidade. Então, aí coloquei nelas todas. Então, aqui eu vou separar as pétalas pra ficar bem grande a nossa papoula da Grécia. Vou separar quatro. Gente, super fácil de fazer com o material que você vai ter na sua casa aí, ó. Você tá vendo que eu não tô usando nada de coisas difíceis, coisa que você não vai ter na sua casa, né, ó. Bem prático. Então, quantas deu aqui? Deu doze, né? Vou montar com doze pétalas. Vou colar. Passar a colinha. E vou encaixá-la aqui, ó. Aperto pra colar. Venho com a outra e coloco de frente, ó. É super fácil pra quem tem dificuldade, às vezes, na hora de montar. Depois coloco uma de frente pra outra, ó. Formando uma cruz, ó. Bom, já coloquei as quatro. Agora sobrou quatro. Agora eu vou colocar mais quatro no intervalo dela. Gente, é maravilhoso, ó. Tá tudo vendido. Já recebi esse arranjo. Já fiz mais outra rifa de sem número também. Já vendi quase todas, já. Falta pouquinho, já. Porque um real, todo mundo acha baratinho. Ele não vai comprar um nome só. Tem gente que comprou dez reais. Dez nomes. Tem pessoa que comprou cinco. Tem pessoa que comprou três. Quase ninguém comprou um número só. Então, aí, a rifa se vende rapidinho, pessoal. Olha. Vou encaixando no intervalo da outra. Olha. Tchau. E aí E aí Bom, aqui já vou abrindo ela pra ficar bem grandona Agora vou usar um método bem antigo, olha que linda, ficou Vou pegar mais um araminho pra ficar bem firminho, como o arame é 18, então a flor é grande Pra ficar ela mais firminha, então vou usar aqui o método antigo, um pedaço de papel higiênico Vou usar aqui a cola branca, passei Com os dois arames juntos vou envolvendo e vou apertando ela pra ficar bem firminho o talinho da flor Olha como fica, pessoal Quase todos os meus vídeos eu tô ensinando esse método, viu pessoal Olha como ficou Super fácil, prático Vou dar mais, vou dar uma olhada pra ver como é que fica a sépula Eu vou colocar duas, ó Então, vou dar mais uma engrossadinha aqui no talinho Olha Bom, vou colocar duas sépulas, porque a flor é grande, tá? Uma sépula só não vai dar certo Eu coloco ela um pouquinho mais deitada, não em pé Bem certinho, uma de frente pra outra Essa sépula, pessoal, ela é própria pra fazer a rosa e o girassol Agora eu venho com a fita floral e vou encapar essa parte aqui Puxando e apertando bem apertadinho pra ficar bem firminho o arranjo, certo? Olha como ficaram, gente, olha Vai ficar um arranjo bem grandão, ó Já é da rifa Ó, agora eu vou ensinar como vocês cortarem essa costela de Adão, ó Pra ficar com esse efeitozinho aqui, ó Super fácil, pessoal Presta bem atenção aqui, vou pegar a tesoura Eu vou cortar onde tá esses calombinhos aqui, ó Bem certinho, ó Super fácil, ó Sempre depois que você frisou Que você já vai colar a hora meia, daí você vem e corta Não precisa fazer nada Como que eu cortei essa costela de Adão? Eu cortei pela tampa, ó É uma peça grande, ó Olha como que ela ficou Agora é só colar a hora meia Passa aqui a cola num pedacinho de EVA Pra vocês não desperdiçar a cola Passa aqui, ó Cola aqui, ó Nesse guminho alto aqui, ó De trás da folha Prontinho Olha como ficou Super fácil, né? Vamos lá? Aqui, pessoal Vou ensinar um passo a passo Rapidinho da borboleta Cortei duas partes Frizei Um retalhinho de EVA Pintei ela já Antes de recortar Olha, bem facinho Sempre que você for montar a borboleta Você corta dois pedacinhos Frizei E depois você pinta Tiro bem os detalhezinhos Super fácil, ó A borboletinha Vocês podem colocar no arranjo Na capa de caderno E tudo, gente, ó Pode fazer um quadro só de borboletas Fica muito lindo, ó Dá um toque a mais, né? Prontinho Aqui, ó Passei colinha aqui Deixa eu achar um fiozinho aqui Que eu tenho Pra fazer aqui os fiozinhos da borboleta Aí deu uma caidinha aqui, achei Ele é bem fininho, ó Eu comprei uma assim Eu achei numa loja e comprei, ó Nem parece, ó Bem fininho, ó Olha Não dá nem pra parecer, tá vendo? Dobro ele aqui Passa a colinha E vem com elas A outra parte do borboleta Colando por cima Colei as duas partes Aí não deu certo Mas não achei fazer de novo Deixa eu colar de novo Colou bem certinho Primeiro Vou deixar ela aqui de lado Vou fazer o corozinho dela Um pedacinho de aveia marrom Pode ser o atualhado Ou o normal Corta um pedacinho pequenininho Dou uma enroladinha Fazendo um corozinho Procura fazer ele muito grosso, tá? Pessoal, ele é muito comprido demais É o tamanho da altura da borboleta, certo? E passo cola agora aqui Deixa eu deixar aqui As anteninhas dela longe Antes disso Vou passar a colinha aqui, ó Passo no meio Na beiradinha da asinha também Pra dar uma levantadinha Agora vem aqui O estilinho colo O corozinho E dou uma levantadinha, ó Uma cola tá nos ladinhos Fica levantadinha as asinhas da borboleta, ó Olha que fácil Fiz umas outras Bom, pessoal Aqui já tô com o arranjo pronto Eu não ensinei montando aqui no vaso Porque eu tô usando gesso Então o gesso ele demora um pouquinho Então já deixei Porque tem vários vídeos ensinando como montar o vaso, né? Aqui eu vou colar as borboletinhas aqui no arranjo, ó Fica super lindo lá, gente, ó Vou colar elas aqui, ó Pessoal, vocês estão gostando? Olha como ficou Bom, pessoal Espero que tenham gostado Tenham curtido Tenham deixado joinha É, aproveito e já falo de qual cidade que vocês estão assistindo esse vídeo E é muito importante, pessoal O joinha Pro crescimento do canal Pra mim tá se animando E trazer mais conteúdos novos pra vocês aí, tá? Um forte abraço Fica com Deus Espero que tenham gostado Espero que vocês não tenham pulado, né? Os vídeos E procura, pessoal Não pular os comercial Que vocês vão estar ajudando O crescimento do meu canal Beijo E até o próximo